DJ Bruno Boots, Bruno Boots DJ Bruno Boots, DJ Bruno Boots DJ Bruno Boots, Bruno Boots O Arrastão, O Arrastão O Arrastão, O Arrastão O Mundo, DJ Bruno Boots Bruno Boots, O Comandante das Pedras O Mundo, DJ Bruno Boots Bruno Boots, O Arrastão Sugar Collar, baby You make me feel so good us DJ Bruno Boots Bruno Boots O Arrastão, O Arrastão O mundo DJ Bruno Boots, Bruno Boots, o comandante das pedras. O mundo DJ Bruno Boots, Bruno Boots, o arrastão. O mundo DJ Bruno Boots, o arrastão.